No baile do Mandela, que tudo começa No baile do Mandela, que ela se revela Ela vem quietinha, vem santinha Mas logo se descontrola Bebe whisky, toma bala, vá fora E toma, toma, toma Toma safada na bucetona Toma, toma safada na bucetona Toma, toma safada na bucetona Toma, toma Toma safada na bucetona É no baile do Mandela, que tudo começa No baile de favela, que ela se revela Ela vem santinha, vem quietinha Mas logo se descontrola Bebe whisky, toma bala, vá fora E toma, toma, toma Toma safada na bucetona Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma a safada na bucetona Toma, toma, toma Toma safada na bucetona Toma, toma, toma Toma safada na bucetona E a DJ Guguinha, solta o beat, porra E a DJ Guguinha Guguinha No baile do Mandela, que tudo começa No baile do Mandela, que ela se revela Ela vem quietinha, bem certinha, mas logo se descontrola Bebe whisky, toma bala, vá fora e toma Toma, toma, toma safada na bucetona Toma, toma safada na bucetona Toma, toma safada na bucetona Toma, toma, toma safada na bucetona No baile do Mandela, que tudo começa No baile de favela, que ela se revela Ela vem santinha, bem quietinha, mas logo se descontrola Bebe whisky, toma bala, vá fora e toma Toma, toma, toma safada na bucetona Toma, 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 toma safada na bucetona Toma, 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 toma safada na bucetona Toma, 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 toma safada na bucetona E aí, DJ Guguinha, solta o beat, porra E aí, DJ Guguinha Tchau, 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 tchau Obrigado.